Este é o primeiro episódio de Conversas à Beira da Estrada. O nosso convidado é o bem-conhecido ator José Fidalgo. As motos são uma das suas grandes paixões e ele vai precisamente contar-nos porquê. Devido à sua preferência por motos americanas, reservámos-lhe uma experiência aos comandos da novíssima Indian Challenger Limited, uma cruiser tour com todos os predicados para satisfazer o mais exigente viajante, travões bremo, amortecedor traseiro totalmente ajustável da Fox e um estilo verdadeiramente inconfundível, reforçado pelo sistema de som de 200 watts que não deixa ninguém indiferente. Para lhe fazer companhia, o nosso jornalista Rogério Carmo aproveitou para matar saudades da não menos exclusiva Indian Roadmaster Dark Horse, outra tour que na versão de 2020 está equipada com o novo motor Thunderstroke de 116 polegadas cúbicas, igualmente equipada com o sofisticado sistema de infotainment que inclui um painel de instrumentos em TFT a cores com 7 polegadas e função tátil. Então, Fidal, estás a gostar de um roadtrip? Muito! Está fixe, não está? Bem sentado, bem confortável? Hapá, isto tem só falta tirar cafés. Exatamente. Se tirasse cafés, então eu estava nas nuvens. E se tirassem imperial, eu casava-me com ela. A tua tira imperial e a minha tira cafés, bro. Quando é que começaste a andar? Há 10 anos atrás. Há 10 anos? Estou com 41, foi há 11 anos atrás. Vou fazer 41, portanto, com 30 anos. Nunca tiveste ninguém que me tivesse o vício, né? Não, o meu pai teve mota. O meu tio, irmão do meu pai, morreu numa mota, num acidente de mota. O meu pai teve uma mota, teve um acidente, nunca mais pegou nela. Era miúdo ainda, não é? Histórias que o meu pai me contou. Mas o meu tio morreu num acidente de mota. E pronto, depois pegou o susto. Eu quis ter mota aos 16 anos e o meu pai não me deixou. Mais o meu pai e minha mãe, os meus pais, não me deixaram. Vinham já com esse susto também. E então não me deixaram ter mota. E aos 31, deste o Grito de Ipiranga. Aos 30 foi o Grito de Ipiranga mesmo. Eu andava à procura, na altura, gostava muito de uma Crossbones, da Harley. Estive para comprar essa mota, a pedi para guardar, porque estava a despachar ali uns trocos que estava a juntar. E nesse dia, o amigo meu, no dia em que eu estava, ia lá a sinalizar a mota, o amigo meu liga-me, a dizer que tinha lixado o casaco que eu lhe tinha emprestado. Ele disse, não. E eu, está bem, qual é o problema? Não, pá, mas estou no hospital. Ele teve um acidente de mota nesse dia, numa dessas estradas em que tens as raízes das árvores laterais. Ele ia muito devagarinho mesmo. Mas fez aquilo que, inconscientemente, acabamos todos nós por fazer. Quando se cruzam carros, e nós temos nestas motas que são mais vistosas, o pessoal, às vezes, acena, não é? E ele, muito simbaticamente, também acedou, mas quando tirou a mão do guiador, passou por cima das raízes, saiu de estrada e foi contra o mar. Teve mal. Hoje em dia está impecável, risco como o aço, mas passou mal. Ele assustou-me nesse dia, porque eu nessa altura também ia ser pai. A minha mulher estava grávida. Eu, não. Estava com uma novela na altura, disse não. Olha, vamos esperar. E perdi a mota, porque ele também teve que ir vendendo. Mais tarde, não muito mais, foi só uns meses. Foi só uns meses. Já lá estava. Acabei por comprar uma Sportster, foi a minha primeira mota, em que nunca andei com ela como estava, que ela estava praticamente, estava em segunda não, mas estava de stock, de stand, não é? E nunca andei nela. A partir do momento em que a comprei, foi para a oficina, na parte de trás, fui para a oficina e transformei a toda. Então foi a minha primeira mota, foi um cavalo de pau. Essa não foi aquela que fotografámos da outra vez? Não, essa foi a segunda, a Softail. Essa foi a segunda nota em Softail. Que eu mal faço, mal acabo de transformar. Lá está, comprei em segunda mão, já estava transformado. Também não andei nela assim, fui logo para a oficina, transformei-a toda, fiz 350 km nela para testar, aqui em Portugal, voltas com amigos e etc. E logo a seguir ponho-me nela e vou para Roma. Que era a próxima pergunta que eu tive. Tens umas histórias giras dessa que tu lida a homem. Opa, tenho. Porque foi, era outro cavalo de pau. Enquanto uma era uma Sportster, não é? O cursor do amortecedor era muito reduzido, porque ela estava baixinha como eu gosto delas. A outra, Quadro Softail, mas lá está, o amortecedor. Também um bocadinho reduzido. Mal fiz a mota, os 350 km e fui embora. Depois, nestas motas, customizadas ou mais antigas, ou como queramos interpretá-las, o que é engraçado são os imprevistos que nós temos das viagens. É óbvio que nós não queremos ter, mas também, se vierem, melhor ainda. Esta dicotomia que é engraçada. Porque se a viagem correu bem, ok, é o prazer da viagem, por si só. Se a viagem correu bem, mas tiveram uns percalços no meio caminho e nós ficarmos à rasca e contarmos com o stress de ter que arranjar. É a aventura. É a aventura e são, é depois as histórias que nós guardamos, não é? E em vez de contarmos que a história aconteceu, que andámos do ponto A ao ponto B e foi porrar, do ponto A ao ponto B aconteceu isto, isto, isto e isto e isto. Pá, isso são histórias que nós guardamos. Portanto, aconteceram muitas coisas. Na minha, porque era um cavalo de pau, todas as outras motas eram de stand. Eles, quando chegaram, eu quando fui para Viseu, encontrei-me com eles em Viseu, fui para Matosinhos para estar com o meu filho na altura, mais pequenito, e depois de Matosinhos fui para Viseu. Nesse dia começou a chover, e eu, nunca tinha andado à chuva, mas tinha olfato, tinha tudo. Olha, seja o que Deus quiser, agora também não vou parar. Choveu mais ou menos, e fui para Viseu. Quando chega a Viseu, eu não conhecia ninguém. Isto foi através da árvore do Porto. Apresentou-me umas quantas pessoas. Olha, queres ir a Roma? Então, olha, está aqui um grupo que eu acho porreira até para te juntar, eu falei com eles e para eles também é na boa. E quando eu cheguei, eles pensavam que eu se calhar ia com uma árvore emprestada ou uma coisa do género. E cheguei com aquele cavalo de pau, ficaram todos a olhar para mim. Desde evitagens, a ultra glides, entende-se? As turas todas. As turings todas, percebes? E baggers, pronto. Só havia duas porsas, mas estavam de stock também, não é? Novinhas, confortáveis, minimamente para viajar. Eu chego ali com um cavalo de pau, e eles olharem para mim, mas tu vais nisso? Eu assim, é o que eu tenho, é o que eu vou. É pá, pronto, está bem, olha, vamos ver se não há muitos problemas. O que é certo é que os primeiros 200, 300 quilómetros, eles às vezes entediavam-se um bocadinho. O depósito era só de 9 litros, mas que a partir daí agradeciam cada vez que tinham que parar, porque fazer uma viagem com estas distâncias, a levar porrada e etc, de repente fazeste tiradas 3 horas várias vezes, não é muito bom, não é? E não é fácil. Então já me agradeciam que de hora em hora tinha eu que parar para encher o depósito. Então já agradeciam, viamos umas travijinhas e tal, calmos, descansávamos um bocadinho os alongamentos, e depois é que fazíamos. E eles até para fazer a má figura, dizer que tu... Não, pois é pá, pronto, olha lá temos que parar, mas eu vi a cara deles, ainda bem que estamos a parar, só para descansar os ossos e não sei o quê. Pá, foram vários os imprevistos, mas foram imprevistos que conseguimos sempre arranjar ali solução para continuar a viagem. Porquê é que tu escolheste essa moda? Qual é a tua cena com as motos diferentes, personalizadas, mas... Não sei, eu já dei em miúdo, quando estava na moda as Yamas, as DTs LCs, as 50s, que era a moda que eu queria em miúdo, já no bairro havia aquela vontade de mal ir-me buscar a moda, e díamos, depois eu ia sempre com amigos meus, ver as modas deles, é quase como se fossem de todos nós as motas, não é? Mas quando íamos comprar as motas usadas, mal, tínhamos as motas na mão, era logo tirar manómetros, meter uma mica maior, tirar o escape, meter um escape com mais potência, levantar um pouco mais a traseira, os que faziam cavalinhos e eram mais malucos, levantavam a traseira e tiravam matrícula, então matriam matrícula na horizontal, não é? Então, havia logo essa necessidade de transformar, de acordo com uma moda que havia no bairro e a moda que havia na altura, não é? E depois uns certos pormenores que se adaptavam à pessoa que andava na mota, não é? E então eu sempre tive esse, por referências, não é? por herança dos meus amigos e esta moda do bairro, se sempre tivesse a vontade de mesmo as bicicletas, quando as tinha, havia sempre ali a necessidade de transformar. Havia um senhor que era o Amadeu, que tinha uma oficina na pontinha, de onde eu sou, quando comprávamos as bicicletas, íamos lá, quem não tinha dinheiro, ficava a trabalhar para aí uma semanita, e o trabalho que ele dava é coisas que ele despachava, ou encher pneus, ou tirar pneus, ou meter pneus, até das próprias saches, e V50s, e etc., que apareciam lá o que a gente fazia, encher pneus, lutar a moto, lavar, tudo o resto mais problemático, era ele que trabalhava. Mas ele aliviava bastante a carga de trabalho dele, não é? Porque eu dizia, pá, tá bem, quanto é que é? Ah, isto, ah pá, 30 escudos, 20 escudos e tal, e não sei o que, ou 10 contos, tens de pôr pneus, e não sei o que, queres umas gentes especiais, pronto, tá bem, ok, duas semaninhas de trabalho, ficas-me a fazer isto, aliviavamos esse trabalho, que ele precisava, mas que dava mais tempo às revisões, que é aquilo que lhe dava dinheiro, não é? Então nós pagávamos a customização das bicicletas assim, então, já havia muito essa necessidade, quando comprasse qualquer coisa, tinhas que adaptar a ti mesmo. Qual é aquele equipamento, nunca, 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 por nunca ser, simples? O obrigatório, o obrigatório, e acho que é o lógico, embora eu lembre-me que em miúdo, não era obrigatório, nomeadamente em Espanha, fizemos muitos quilómetros de capacete, eu em miúdo lembro-me que havia pessoal que não andava com, na cidade, eu lembro-me que as pessoas andavam de capacete, mas saías da cidade, ou ias para as vilas, ou mesmo até para o Algarve, na Nacional 125, havia muita gente que tinha capacete, e em Espanha, eu lembro-me que não era obrigatório, mas em Espanha o uso de capacete, mas, além do capacete das luvas, eu, mesmo de verão, não consigo andar de moto sem luvas, a sensação que é tocar aqui, a andar, não me deixa confortável, embora a sensibilidade, como é natural, seja outra, eu ganhei toda a sensibilidade, porque fui gerindo a sensibilidade com a luva, e hoje em dia é imprescindível, eu andar com, não andar com luva, então, tenho mesmo que ter sempre as luvas, o casaco, sempre, em épocas de calor, também corre sempre o risco, muitos de nós corremos, o casaco se calhar não leve, mas acabo sempre por ter o casaco preso, entende-se, se a moto que eu tenho, tem ali um sítio para prender, elas acabam sempre por ter, porque é onde sempre com o elástico, sempre com o elástico comigo, acabo sempre por prender o casaco, onde quer que seja, mas, o que é imprescindível mesmo para mim, é o capacete, e as luvas, o casaco é um acessório muito essencial, para não bater no corpinho, e não nos rasgarmos todos, mas pronto, às vezes, fica preso à moto, e a perguntar, o que é que tu mais facilmente prescindes disso tudo, se tivesse que ir só ali ao café? É o casaco, é chato, mas, eu já tive um acidente, numa GS, no 1200, com um programa que fiz, que era a Rota dos Vinhos, e, não estava com o casaco, estas pecarias acontecem, quando nós, realmente, não estamos protegidos, porque quando estamos protegidos, a atenção é a dobrar, e então, tu pensas que vai acontecer, então, tomas muito mais atenção, a todos os pormenores, quando de repente, descontrais, é quando elas acontecem, tu vacilas nesses meses, quando estás descontraído, então, tive um acidente com a moto, parti a moto, porque, apesar de ir devagarinho, a diferença das Arleys, para todas estas, inclusive as estas, estas travam por tudo, quando tem sítio, tem ABS, tem tudo e mais alguma coisa, as novas também têm, eu como tenho, vou com as motas usadas, ou as mais antigas, a carburador, há uma série de funcionalidades, que não têm, para a nossa segurança, a GS tem, então, eu travei com os dois, e bloqueei a roda da frente, quando estava a querer parar, para dar a volta à rotunda, não dei, fui em frente, bati contra a rotunda, rasguei-me, como quem diz, rasguei-me aqui, um bocadinho no braço, na perna, se não tivesse sublusão, não tinha acontecido nada, ficava com umas pequenas escoriações, percebes, mas não tinha acontecido nada, mas pronto, foi só, e o motor no cóccix, durante uma semana, que mandei uma trancada, no lancil, com a nádega, mas de resto, foi, foi só isso. Ou és uma pessoa diferente, porque começaste a andar de moto? Não, a moto acrescentou, uma experiência diferente, da minha vida, que era aquela, que eu provavelmente, precisaria, para seguir o meu rumo, enquanto homem, enquanto ator, isto porquê? Não só as motas transformadas, que te dão, te trazem todos os perigos, outros riscos, como a moto só por si, já é um risco, e tu viveres no limiar, desse perigo, em que redobras a tua atenção, no fim de qualquer viagem, a tua personalidade, molda-se, no sentido de que, acabaste de ver uma aventura, vou descontrair, vou celebrar a vida, entende-te, não te parece que celebras a vida, mais vezes, entendes? O facto de celebrares a vida, acaba por ter duas consequências, jogares no limiar, e para um ator, é essencial, porque a vida de um ator, a não ser os atores ali do Escos, ou qualquer outro ator, que de repente, tenha a sorte de fazer um grande filme, ou uma série, ou seja o que for, e ganhar ali uma pinga valente, para não se preocupar mais, o resto da vida, não é? Ou então, não é esse o caso, que na maioria das vezes, é exatamente isso que acontece, tens que saber viver no limbo, e saber viver no limbo, precisas dessa experiência, e eu fui encontrar essa experiência nas motas, porque, depois de uma certa viagem, seja qual for, até um susto que possas ter, no meio de um café, por exemplo, sabes? o processo que tu tens, de pensar no que aconteceu, traz-te outra tranquilidade para a vida, essa tranquilidade, essas respostas que eu fui encontrar na mota, adaptei para a minha vida, enquanto ator, enquanto homem, se eu não tivesse a mota, não sei, lá está, uma pessoa, quando diz, se a minha avó não morresse, ela já era viva, não é? Mas, eu acredito, é que me trouxe outra experiência, outro calejamento, entendes? Outra maneira, de lidar com estas situações, que eu agradeço, e que vejo para mim, com um lado mais vantajoso, entendes? E era o gap, que eu acho que precisava na minha vida, que era, viajar. Viajar, e depois acaba também, por ser a mota em conjunto. Então, se pudesses agora, e sem limitações, nem dinheiro, nem clientes, qual era a viagem que tu queria ajudar? Eu gosto muito de viajar pela Europa, pelo simples facto de, nós estamos aqui, e viajamos pela Europa inteira, não precisas de apanhar um barco, ou um avião, para deslocares por onde quer que seja. E quando digo Europa, digo quase Euroásia, nós não precisamos praticamente de nada, consoante, a disponibilidade que tu tenhas, o risco que tu queiras ter, viagens para onde quiseres, não é? Eu estive a ver um livro, com um amigo meu, que trouxe, pá, aí há estradas da Europa, que eu quero fazer, mas, África do Sul, não sei porquê. Eu vi umas viagens numa revista, aquelas revistas, espécie de Atlas, para as viagens de mota, sabes? África do Sul, e depois a típica, que é a que eu gostava de fazer, que é a Ruta 66, apesar de já não ser aquela icónica, hoje em dia já tens transversais, tens que ir para ali, procurar para o que eu vou vendo, mas essa volta também, também gostava de fazer, mas isto digo, recentemente numa viagem que fiz com os amigos meus, via-se livre esse tal Atlas, e havia listradas na África do Sul, que são, pá, mas a Europa tem paisagens que cortam a respiração, mas eu prometo, são estes dois, Estados Unidos, claro, é isso que eu também quero fazer, se Deus quiser, mas os Estados Unidos é diferente, nos Estados Unidos, aquilo que eu queria mesmo fazer, era, uma pessoa quer sempre ir na nossa moto, isso é impossível acontecer, ou quase impossível, mas o que eu queria é, partir de Nova Iorque, e parar em Los Angeles, mas ficar lá, entende, a próxima vez que eu tive que ir, de volta e meia vou, de meses, de x em x meses vou lá, só para dizer olá a diretores de cá, assim, ser um bocadinho aquele chato de serviço, mas só para dizer que está vivo, não é, e volta e meia vou lá, eu gostava de quando tivesse mais disponibilidade, não é barato, quando tivesse mais disponibilidade, de fazer essa viagem, entende, chegar lá, e depois pronto, ficar lá 15 dias, como eu costumo ficar, não é, para fazer esse tal trabalho, que eu preciso enquanto ator, mas gostava de fazer esse percurso de moto. Qual era o conselho que davas a alguém, que até queria andar de moto, mas tem medo, precisamente, dos riscos, que as motos implicam, e que tu já falaste? Ah pá, eu sempre aprendi na minha vida, com esta expressão, a minha mãe já me dizia, nem brincadeira, eu tenho medo de comprar um cão, eu acho que isto acaba de ser uma metáfora, para tudo na vida, tu tens que viver com o risco, muito, filosoficamente falando, desde que nasces, que é o risco que tu viveres, não é, se há partida é o risco que tu viveres, porque o risco, associas sempre, às tomadas de decisão, que tens que ter na vida, e essas tomadas de decisão, são o risco, não é, que pode sair bem, como pode sair mal, portanto, lidares com o risco, que é só uma questão de perspectiva, não é, e de peso que tu colocas, a esse próprio risco, seja um risco mais físico, não é, andar de mota, seja um risco mais psicológico, entrares e estudares, para fazer um casting, incorporares aquela personagem, andares tudo para um casting, que é a coisa mais injusta do mundo, mas é a única coisa que existe, para tu mostrares o teu valor, e mostrares o teu trabalho a alguém, percebes, portanto, o risco faz parte da nossa vida, a partir do momento em que tu nasces, portanto, a mota, não é propriamente, esse risco, é a mesma coisa, desculpe a comparação, mas com a arma, entende-se, eu acho que o risco não está na arma, está em quem dispara, porque a arma não dispara sozinha, não é, portanto, é mais a questão de quem anda na mota, não é, que tem que perceber, para que é que ela, para que é que ela vai servir, o que é que ela, o que é que ela vai acrescentar, a quem quiser ter a mota, para uma ida a um emprego, porque é mais fácil, porque é mais económico, porque é, é menos tempo, perfeito, temos o risco, temos o risco de andarmos com todos, à nossa frente, os carros, as próprias motas, as caras, com motos de carril, não é, pronto, é muito esse risco, mas a vida é esse risco, de uma maneira ou de outra, nós estamos sempre em constante risco, e a nossa cabeça é muito isso, então, a forma psicológica, nós estamos presos na nossa cabeça, não é, em relação a muitos medos, e ansiedades, e etc, portanto, eu vejo o risco sempre como um companheiro, que é bom tê-lo ali, porque aí sabemos o que é que acontece, é bom não desprezarmos o risco, seja qual ele for, é bom tê-lo como acompanhado, é isso que é o que eu luto. Muito obrigado. Obrigado, Evo. A Bridgestone recomenda que veja regularmente a pressão dos seus pneus, se utiliza a sua moto diariamente, meça a pressão dos pneus a cada semana, se é um utilizador esporádico, meça a pressão dos pneus de cada vez que utiliza a sua moto, a pressão dos pneus é extremamente importante, não só pelo ponto de vista da segurança, como pelo ponto de vista das prestações da sua moto, de uma pressão correta dependem o comportamento em curva, a aderência na travagem e na aceleração, a absorção das irregularidades do piso, a resistência aos furos e a própria longevidade do pneu. Um pneu pode ter uma pressão muito inferior à recomendada e não ser perceptível a olho nu. Note que as estações de serviço raramente contam com manómetros precisos, por isso é importante conferir a pressão correta a frio e com um manómetro minimamente fiável. 10 perguntas rapidinhas. Pés para a frente ou pés para trás? Para a frente. Capacete com viseira ou sem viseira? Sem viseira. Teste ou cabral? Cabral. Digital ou analógico? Analógico. Assol ou contendura? Assol. Curvas e montanhas ou retas e planícias? Retas e planícias. Americana, europeia ou jatonesa? Americana. Relativamente a viagens, Áustria ou Marrocos? Marrocos. Chuva ou frio? Frio. Tendura, loura ou morena? Loura. Está feito. E 마rocos. Frio. Parabéns. Obrigado.